A Procuradoria do STJD denunciou o John Texter, dono da SAF do Botafogo, pelas manifestações sobre manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro. A pena pode chegar a 810 dias de suspensão e uma multa pesadíssima. John Texter voltou a entrar na mira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ontem, o dono da SAF do Botafogo foi denunciado pela Procuradoria pelas manifestações sobre manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro. A punição pode chegar a 810 dias, além de 500 mil reais em multa. O norte-americano foi enquadrado em dois artigos, cinco vezes no 243F, que prevê pena a quem ofender alguém por fato relacionado ao desporto. E uma vez no 221, por ter gerado uma denúncia caluniosa e abertura de inquérito na Justiça Desportiva. Em julho, a conclusão do inquérito já havia sugerido que o dirigente fosse punido em seis anos de suspensão e multa de dois milhões de reais após a análise das provas apresentadas, que foram consideradas imprestáveis. Essa seria a maior punição da história. Tudo começou em novembro do ano passado, depois da derrota histórica do Botafogo para o Palmeiras por 4x3. Jogo-chave para a perda do título alvinegro e a conquista palmeirense. Na ocasião, Textor ficou indignado com a expulsão do zagueiro Adrielson, ainda no início do segundo tempo, e desde então passou a colher relatórios e vídeos que provassem uma possível manipulação de resultados. Após a análise da Good Game, empresa francesa contratada por ele, que estuda o comportamento de jogadores e árbitros, inicialmente, oito partidas foram apontadas como suspeitas. I showed actual videos and audio recordings of what goes on in the VAR booth in some controversial games. I showed very clearly for all to see that there has been a manipulation of VAR imagery in the VAR booth, where a VAR official was, I think it's clear, trying to deceive the match referee and get to a desired outcome. And it happens by maybe doing freeze frames with the ball on the player's foot to establish possession. It may be intentionally not showing a camera angle that was freely available to the VAR official that would have shown very clearly what happened. O processo agora será distribuído para uma das comissões disciplinares do STJD, para então ir a julgamento.